Era pra ser, já tava escrito que eu ia te encontrar Aquela mensagem bagunçou meu peito Aí não teve jeito, eu comecei a te amar E agora o que é que eu faço se eu estou largado em suas mãos? Eu acho que você devia vir aqui aproveitar Pra me amar, pra me amar Deixa eu te dar um beijo Eu garanto você vai se apaixonar Deixa eu te dar um beijo Deixa eu te dar um beijo Eu garanto você vai se apaixonar E quando você menos espera Vai perceber que ainda me ama Era pra ser, já tava escrito que eu ia te encontrar Aquela mensagem bagunçou meu peito Aí não teve jeito, eu comecei a te amar E agora o que é que eu faço se eu estou largado em suas mãos? Eu acho que você devia vir aqui aproveitar Pra me amar Pra me amar Deixa eu te dar um beijo Deixa eu te dar um beijo Eu garanto você vai se apaixonar Eu garanto você vai se apaixonar Deixa eu te dar um beijo Deixa eu te dar um beijo Eu garanto você vai se apaixonar E quando você menos espera Vai perceber que ainda me ama Vai perceber que ainda me ama Vai perceber que ainda me ama Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Eu namoro à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma a mala e vem-se embora Vai! Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar Com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Oh oh papai Pra tocar no paredão É o cavalo do batida Chama! Só três eventos É nóis Simão, vem comigo assim ó Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namoro à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma a mala e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar Com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar Com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Vem com o Jota Mário Chama! Vai papai! Oh oh! É pra tocar no paredão Sandrinho CDs O Agriano Estourado Valeu! O Cowboy do Batidão Pega o Guanabara e vem 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 Qual elemento sem futuro Vaqueiro perigoso Toda minha Hilux e uma de dinheiro no bolso Se envolve sem medo, se joga no golpe Vai ser macetada, ela ama o barulho É tuf, tuf, bof, bof Não fiz o fim, me apaixonei na sua putada Na minha sota, bebê, é só macetada Desejo que tu mete o jantô com a pata Nosso cadão rolando até a sua putada Não fiz o fim, me apaixonei na sua putada Na minha sota, bebê, é só macetada Desejo que tu mete o jantô com a pata Nosso cadão rolando até a sua putada É tuf, tuf, bof, bof, bof Só tuf, tuf É tuf, tuf, bof, bof, bof Vai papai Tu brota lá em casa, tu vai ver o pof, bof Tu brota lá em casa, tu vai ver o pof, bof Não fiz o fim, me apaixonei na sua putada Na minha sota, bebê, é só macetada Desejo que tu mete o jantô com a pata Nosso cadão rolando até a sua putada Na minha tota, bebê, é sua macetada Mau elemento sem futuro, vaqueiro perigoso Toda minha high looks e morde dinheiro no bolso Se envolve sem medo, se joga no golpe Vai ser macetada, ela ama o barulho, é tu, tu, pop, pop Não penso em mim, rapaz, joguei na sua putada Na minha tota, bebê, é sua macetada Dizijo que tu mete chanuts e cada vaça Só tuan Katão, Holanda, é sua macetada Pintuvi, me apaixone, é sua putada Na minha tota, bebê, é sua macetada Dizijo que tu mete chanuts e cada vaça Só tuan Katão, Holanda, é sua macetada É Tufi, Tufi, P là, c aldo , c aldo Pof, 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 vai papai Tu brota lá em casa, tu vai ver o pof, pof Tu brota lá em casa, tu vai ver o pof, pof Jão Felipe, minha paixoneira, sua portada Na minha rota, bebê, a sombra central Desejo que tu mete o jantô gabata Nosso cadão rolando até o maricada Passo, 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 patinada Passo, 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 patinada Seu cabal do batidão, papai Passo, 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 patinada Na minha rota, bebê, a sombra central E os CDs, ou a Criano Estourado E abre a Mari, solta o som Para dançar forró, menino Cabó chegou, papai É Jota Mário do Piseiro Chama na bota, vai E curiosa, tu quer saber Por que o papai tem o macete E se tem chance, por que tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber por que o papai tem o macete E se tem chance, por que tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Que essa vez eu tô solteiro e eu tô namorado Tepes, tepes, se quer tá me perguntando Chama na roda, papai Que essa vez eu tô solteiro e eu tô namorado Tepes, tepes, se quer tá me perguntando 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 E curiosa, tu quer saber porque o papai tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Tu quer saber porque o papai tem um macete E tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E casa mesmo eu tô sozinha, eu tô namorado É o que? Chama, vai! Só três produções, é nóis! Simão! Valeu, dá um carretinho! DJ Vigar! O Fera! Pode botar mais um que eu tô só começando, papai! Chama na volta, papai! Rodrigo Divulgações em São Paulo, agora! Chama Sandrinho CDs ou Acriano Estourado Prepare o paredão, chama na pressão, papai! Vem! Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, viajei no movimento Na hora a minha mente pensou, porra, de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser a cura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, mal princesa, mal pressão Só vá pro papo no malvadão Ela joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Então viaja de avião, mó princesa, mal pressão Só vá pro papo no malvadão Ela joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Quando eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular, tava com papel 1% Tentei te ligar, me conectar, nem sei mais, só mentira te invento Daqui a pouco cheguei em casa, se a gente tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa, dar um beijo na tia, até chegar em 100% Viajei com ela, fumando um balão, me sinto em outra dimensão Coisa linda, não machuca o meu coração Cara do crime, sou malvadão Vapo, papo na direção Vou pro fogo do civicão Viajei com ela, fumando um balão, me sinto em Coisa linda, não machuca o meu coração Cara do crime, sou malvadão Vapo, papo na direção Vou pro fogo do civicão Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta No tempero dela Oh, papai, chama de novo E abre a maio e solta o som Mas isso é J, Mari Chama na volta, papai E pode dançar forró, menino O cowboy do partidão Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente pensa porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho suprimento Tu nem tem frescura Nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Sumiu! Então viaja de avião Mó princesa, má pressão Só vá pro papo no malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vá com calma, meu coração Vá com calma, meu coração Coisa linda não machuca, meu coração Coisa linda não machuca o meu coração Cara do crime Tempero do tempero Oh papai Chama Pegada do estilo Prestão pro dia Oh papai Chama É só pressão Sandrinho CDs O Acreano Estourado Tanto que você brigou comigo Tanto que você me fez de trouxa Quem perdoa é Deus Fofa Me deixava no silenciado Chegou até me bloquear Cê acha que eu não percebi Chega de papo furado Já que você quer me ouvir Escuta aqui É que eu cansei de você Cansei de você Ó Daqui pra frente eu não quero mais saber do sofrer É que eu cansei de você Cansei do seu papo Daqui pra frente eu não quero mais saber do passado Chama Chama Oh papai Só três eventos É nóis Simbora Vem com o João Camário Mas tanto que você brigou comigo Tanto que você me fez de trouxa Quem perdoa é Deus Fofa Daqui pra frente eu não quero mais saber do sofrer É que eu cansei de você É que eu cansei de você É que eu cansei de você Cansei do seu papo Daqui pra frente eu não quero mais saber do passado É que eu cansei de sofrer Vem comigo assim ó Daqui pra frente eu não quero mais saber do passado E é mais uma do Bilu Sangrinho CDs ou Acriano Estourado Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avistei de longe ela balançando o bumbão Sai daí novinha Oh oh Chama Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Eu já avistei de longe ela balançando o bumbão Sai daí novinha Chama vai 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 Minha bunda está no fim Vai Faz um vídeo e tira a boca Só nem faz Minha bunda está no fim Foi bom no fim Eu não vou chorar Quero lançar O povo brindar O povo brindar Chama O senhor do meu dom Eu não vou falhar Quero lançar O povo brindar O senhor do meu dom É pra tocar no paradão Chama Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Chama Chama Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avistei de longe ela balançando o bundão Sai daí novinha Oh oh papai Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avistei de longe ela balançando o bundão Sai daí novinha Deixa de provocação Eu vou dançar no fim Vai Tô revolando sim Vai Faz um vídeo e tira a boca Tá dançando sim Tá revolando sim Eu não vou falhar Quero lançar O povo brindar Chama O senhor do meu dom Eu não vou falhar Quero lançar O povo brindar É pra tocar no paradão Chama Chama na pressa dos paletons aí Bota pra voer Ah 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 Sandrinho CDs O Acreano Estourado Repertório novo Ah 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 Em nome de só três eventos? Ha! Vem com o Jota Mário, vem Volta, mozão, que eu tô viciado Na sua quicada, no seu rebolado Que amorzinho safado Me dê o chá de cama bem dado Trata na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Trata na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Toma, toma, vá pro vaco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vaco Vai pegar o meu quarto Toma, toma, vá pro vaco Toma, toma, vá pro vaco Trata na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Trata na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Toma, toma, vá pro vaco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vaco 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 Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na sua quicada, no seu rebolado Que amorzinho safado Me deu um chá de cama vendado Vai! Volta na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Volta, toma, vá pro vaco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vaco Dentro do meu quarto Volta, toma, vá pro vaco Toma, vá pro vaco Volta, toma, vá pro vaco Toma, toma, vá pro vaco Toma, toma, toma Toma, toma, toma Volta, toma, vá pro vaco Toma, vá pro vaco Toma, toma, vá pro vaco Toma, toma, vá pro vaco Carretinha, paredão, é nóis Portal da Rocha, simbola Só três eventos, é nóis Chama Samblinhos CDs, o Acrião Estourado Vai! São J. Amaro, Calvão do Batidão Daquele jeito, papai Do Talboy Do Batidão Só três eventos, é nóis Bora, vai, chama Então faz desse jeito, que desse jeito nós enlouquece E nós só lhe fode, e nós mete mete E nós só lhe fode, e nós mete mete Representa a sua xereca por menor na 17 E nós só lhe fode, e nós mete mete E nós fode, fode, e nós mete, mete Cheio de debaixo na frente, oi dos moleque, né? Mostra a Biele, que já tem pra se considerar de porra Mostra a Biele, que já tem pra se considerar de porra Eles enlouquecem, eles enlouquecem, porra Que nós fode, fode, mete, mete, chama É assim, ó, eles enlouquecem, eles enlouquecem, porra Que nós fode, fode, mete, mete, canta comigo, ó Oh, MC Dani Alô, Rádio L, Óbolis FM, tamo junto Alô, Jaca, CD, tamo junto Paredão, ostentação Então faz desse jeito, que desse jeito, nós enlouquece Então faz desse jeito, que desse jeito, nós enlouquece E nós fode, fode, e nós mete, mete E nós fode, fode, e nós mete, mete Representa a sua xereca por menor na 17 Representa a sua xereca por menor na 17 E nós fode, fode, e nós mete, mete Estourou, papo Cheio de devoche na frente, oito os moleque, né Mostra a Biele, que já tem pra se considerar de porra Mostra a Biele, que já tem pra se considerar de porra Eles enlouquecem, eles enlouquecem, porra Que nós fode, fode, mete, mete, chama É assim, ó, eles enlouquecem, eles enlouquecem, porra Que nós fode, fode, mete, mete, canta comigo, ó Oh, MC Dani Oi, oi Alô, amiga, gravações, livramento É nóis Aô, MC Dani Fala aí, vai Ó, ó, ó Deixa o like e se espera o canal, hein Sandrinho CDs, o Acreano Estourado This is the rhythm of the night The night Oh, yeah Salve The rhythm of the night This is the rhythm of my life Sucesso novo Oh, yeah Ó, simbolo The rhythm of the night This is the rhythm of the night Vem com o Jota Maria Uh, uh Aqui o som é This is the rhythm of the night Menino do interior Chegou na capital Dançando a nova onda Piseira Internacional E o som do batidão No baile de favela Quando toca o solinho Vai mexer com o mundão This is the rhythm of the night The night Oh, yeah Com o litro de ciroque Ela faz acontecer This is the rhythm of my life My life Oh, yeah Na frente do paredão Ela bota a raba pra descer This is the rhythm of my life My life Oh, yeah Com o cowboy do batidão Ela bota a raba pra descer This is the rhythm of my life My life Oh, yeah Na frente do paredão Ela bota a raba pra descer This is the rhythm of my life Oh, oh, papai Chama This is the rhythm of my life Alô, só três produções, é nóis Alô, linkar gravações Livramento Bahia É nóis This is the rhythm of my life Tô no baile Tô nem ligando Se é rave ou piseiro que está tocando Tá liberada Chama da atenção Ela tá maluca Hoje eu vou botar pressão This is the rhythm of my life This is the rhythm of my life Sangrinho CTs, o acreano estourado Alô? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto